É isso rapaziada, hoje nós temos algumas surpresitas pra vocês Bom, a primeira coisa que a gente vai ver quando chegar aqui dentro do jogo Como vocês estão vendo aqui agora, é que algo tá me chamando a atenção Tem ali uma exclamação, o que que seria? Bom, vamos dar uma olhada aqui agora, olha ali hein Tem uma mensagem na caixa de entrada Opa, o suporte, a Supercell, o Brawl Stars Doação de visual Jesse Dragão Escarlate Tamo junto, é nóis rapaziada, é isso Ó, vamos resgatar aqui porque é o seguinte Essa é a nova skin da Jesse A Jesse Dragão Escarlate Bora resgatar, então clica aqui E tá na tela pra vocês Jesse Dragão Escarlate Nossa, Jesse Dragão Escarlate, ela tá linda meus amigos Que demais Bora lá pro jogo, vamos ver aqui como ficou Vamos ver ali, escolher a nossa Jesse Dragão Escarlate Tá aqui, olha que bonita mano Meu Deus do céu E você vai ganhar também no dia 9 na faixa de graça Tranquilão, de graça assim como eu Eles só mandaram antes pra mim Pra eu poder mostrar pra vocês aí como tá essa skin Como tá linda essa skin Tá aqui pra vocês a nova Jesse Dragão Escarlate Então agora o que a gente vai fazer é jogar com ela Mas 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 É o seguinte Que isso Mas é o seguinte Nós precisamos liberar o nosso Nani Eu não tenho Nani também Então resgatamos o presente da Supercell E agora temos a missão de conseguir o Nani Cara O Nani, novo Brawler aí Brawler lutador Nani protege seus aliados contra ameaças com disparos de alta precisão No Super, ela dá a ordem para que Pip, seu fiel escudeiro, saia de cena em grande estilo Quero ver como vai funcionar isso na prática hein Eu também Nani explode Pip se teletransporta até a última localização dele Três vezes por partida o acessório E tem aí O poder estrela número 1 Pip inflige até 2.500 pontos de dano extra De acordo com a distância percorrida Olha isso hein 2.500 extra Meu Deus do céu Bom Vamos tentar liberar ela E pra isso a gente precisa abrir caixas Então Bora lá Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada nas minhas missões Do passe de batalha Do passe do Brawpass E olha Tem surpresa pra vocês Calma que tem surpresa Vamos lá então Tá aqui ó A surpresa é que já fechamos o passe Temos aí o gay e o comerciante Então temos três coisas pra testar aqui hein Vamos abrir aqui as caixas que temos aqui Pra ver se ganhamos o Nani Ou a Nani A Nani na verdade né Bora lá Vamos dar uma olhada nisso aqui Vamos ver se a gente consegue Vamos começar a abrir caixas Calma, calma, calma Para, para, para Mas antes é o seguinte rapaziada Você que tá aí na loja e quer comprar o Nani Ou qualquer outra coisa na loja Não esquece mano Vai aqui na loja Antes de tudo Vai lá no final Inserir código Põe o código BRUNOCLASH Pra apoiar o canal E sem pagar nada a mais Por isso Vai aparecer lá em cima Apoiando o BRUNOCLASH Tudo que você comprar Uma parte Vem aí pro canal BRUNOCLASH Sem você gastar nada a mais por isso E ainda você pode ganhar algumas coisas muito legais Como Brawl Pass Gift Card Caixas da Supercell Tá tudo lá no meu Instagram Então comprou alguma coisa aqui Colocou meu código Comprou alguma coisa Manda no seu list Lá no Instagram E me marca Porque eu vou dar RT E você tá concorrendo A essas coisas maravilhosas Gift Card Brawl Pass Caixas Tudo isso daí Pra vocês Beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos abrir as caixas Como eu falei Agora sim Agora sim Vamos lá abrir as caixas A missão de hoje já foi Já zei Eu tô pegado Tô na pegada Bora abrir então Caixa grande aqui Vamos ver Estamos em busca De liberar a Nami Vamos lá então Moedas Beleza Nada de moedita Mais uma caixa grande Nada Nada Que beleza Vamos pegar a nova reação do gay Ok Tranquilão Mega caixa Mega caixa agora Vamos lá Mega caixa É você mega caixa Não é você não Mega caixa 500 pontos de poder Putz Mas 500 pontos de poder Não tenho pra quem botar agora né Eu não tenho ninguém Virou caixa E a caixa não deu nada Pra variar Putz Agora sim Vamos resgatar A nova skin do gay O gay o comerciante Tá aqui pra vocês Mais uma skin Na faixa aqui pra mim Na faixa não Eu paguei pelo Brawl Pass Tá aqui ó Gay o comerciante Aqui na faixa Ou não E 15 caixas grandes Vamos ver se a gente tem sorte Abrindo 15 caixas grandes Que foi o extra Que eu fiz até agora Com as missões Bora lá então Partiu Já foi Não eram 15 caixas O que era aquele 15 então Não entendi Como assim? Não entendi Eu não entendi nada Se vocês entenderam Comenta aqui embaixo O que aconteceu Tava 15 ali E eu não entendi nada Realmente não entendi Não conseguimos a Nani aqui Agora a gente vai ter que fazer o que? O que? O que? O que? O que? O que? Vamos aqui comprar 200 Eu preciso de 200? Eu preciso de 200 Mais ou menos 200 Gemas não tem 200 209 é isso? 209 Tá Eu tenho 38 Então se eu comprar 170 Vai pra 208 Mano Uma gema Uma gema Uma gema Por isso Eu vou ter que comprar aqui A nossa oferta de 74,90 Então bora lá Pelo menos vou estar apoiando o canal Bruno Clash Então faz isso comigo Apoia também o canal Bruno Clash Bora lá comprar gemas É isso Compramos as gemas Apoiando o canal Bruno Clash E é isso aí Já veio aqui as gemas Vamos lá então agora Comprar o Nani A Nani A Nani Tá aqui Desbloquear o Brawl E ganhar ainda 180 de pontos de poder Olha isso Se eu soubesse que não ia dar Que não tinha aquelas 15 caixas que eu pensei Eu tinha feito isso antes de abrir as caixas Oh meu Deus Mas tá tranquilo Bora lá então 209 Nani na tela aqui pra vocês Que beleza manos Mais 180 pontos de poder Vamos melhorar um pouquinho Nani também Vamos jogar com a Nani Inclusive Vamos melhorar daqui ao máximo que puder Acho que é pouco né Mas já é alguma coisinha né É Já deixamos ela aqui no nível 5 né Nível 5 selecionada daqui Vamos jogar com a Nani Depois com a Jessie Dragão Escarlate Depois com o Game Comerciante Beleza Então é isso Bora lá Vamos ver aqui No combate Como funciona É isso Já estamos aqui no combate Com a Nani Vamos ver como vai ser isso daqui Meu amigo Eu não sei ainda não Nossa mano Como é que funciona aqui Nossa que dano é esse Na moral que o dano é esse Gente Mano Mas é muito dano mano Roubado Roubado Nossa Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Eita Nossa 2.700 Ah Se junta O dano é maior Se junta O dano é maior Ah Agora entendi Se junta O dano é muito maior Já sai daqui Já Beleza Separados os raios É uma coisa Agora se junta É um abraço Olha isso Vamos lá Vamos lá Pegar Nossa Mano Ah Eu fico parado Agora que eu entendi Nossa mano Meu Deus Mano Imagina ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se dá pra pegar Vamos ver se dá pra pegar Não pegou Nossa Não Peraí 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 Boa 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 Mais um Mais um Mais um Nossa E aí caiu no colo da outra Primeiro lugar Eu fiquei em terceiro ainda Ah não Eu fiquei triste Aí eu fiquei triste Bora mais uma aqui Com o Nani A Nani A Nani Eu tenho que sempre lembrar A Nani Vamos lá então Agora sim Bora mais uma Vamos lá então Ver como vai ser Eu tô doido pra testar Saber como funciona direitinho Esse super aqui Gostei Esse super é diferente de tudo Na hora que ele junta Parece que dá mais dano né Então os três dano dano Olha que dá 2.500 de longe Boa Peguei mais um aqui Belezura E eu quero testar o meu super né Porque é algo que eu não manjei ainda Boa 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 Nossa Bora Bora E eu percebi Quanto maior a distância Parece que é maior o dano Não é isso É isso Não sei Comenta aí se vocês já sabem Ó galera Eu não consegui testar tanto Porque como alguns sabem Eu tava de mudança Na época que soltaram aí A sneak peek da Nani E eu não consegui realmente Fazer os testes né Com a versão do desenvolvedor Então me faltou E aí agora eu tô sentindo falta Nesse momento De saber como funciona ali direitinho Mas eu vou testando aqui A gente vai pegar a manha Da Nani Ó A Nani tá ali ó Vamos ver se funciona Ó Boa Boa Ah Segundo meus amigos Bom Eu ainda vou pegar a manha da Nani Pra poder jogar com ela direitinho E subir ela Pro 600 Pro 700 E botar ela mais pra frente Beleza? Beleza Bom É o seguinte Vamos fazer o seguinte rapaziada Agora vamos jogar com a Jesse Dragão Escarlate Vamos? Bora lá É isso Jesse Dragão Escarlate Tão aqui já então Combatão Bora ver a nova skin em ação Vamos lá então ó Já tem ali a nossa Jesse tá bonita pra caramba Olha que top Esse bonezeira Topzão O que eu achei legal também É a torreta dela A torreta tá muito bonita A torreta tá muito bonita Essa torreta Dessa nova skin Gostei bastante Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tô com um pouco de medito Mas Vamos lá né Medo é pros fracos E Vamos bater aqui Que o negócio tá feio Vamos lá Vamos descobrir o que tem aqui Tem shake mano Tem shake mano Tem shake mano Ó Ai 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 Ferrou Ferrou tudo Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes Bora lá então Mais uma aqui Meu Deus Não dá nem pra ver o rosto da Jesse Dá pra ver as As trancinhas ali De boas Vamos ficar de olho Porque a galera aqui fica muito matinho né A galera fica matinho Dá sorte de pegar um shakezão do lado Aí é GG Se a gente pegar uma sobra também é GG Então vamos ficar ligeiro Não pode vacilar rapaziada É verdade Tô aguardando aqui Pra ver o que vai acontecer Por enquanto aqui nada Será que tem alguém aqui no meio Se eu tivesse era um arregaço Eu já ia cair lindo Já ia cair lindo Ó Tem aqui Vamos ver se a gente pega Esse shake Hum Vamos deixar aquele bote maroto né Aquele bote maroto Aquele bote gostoso Aquele bote delícia Meus amigos Vamos lá então Ficar de olho aqui no shake Vamos ver se alguém vem por aqui Por enquanto nada Nossa Tá vindo dois shakes Mano Tá vindo dois shakes Fica ali só de olho Deixa eu ver Vou pegar o outro shake daqui a pouco Nada shake Tô só esperando Ninguém vai vir aqui Tentar pegar o shake não Só pra saber Só pra saber Só meus amigos Ih mano Não vai ter ninguém Vindo pegar o shake Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora deu ruim Agora deu ruim Nossa Nossa foi muito cavalo Muito cavalo Meus amigos Cavalo É isso mano Deu ruim aqui Mas ganhamos pelo menos Alguns troféus aqui Quatro troféuzinhos Mas vimos aí a Jesse Dragão Escarlate Em ação Bora agora ver O gayo mano O gayo comerciante Bora lá É hoje rapaziada Bora testar aqui então O gayo comerciante Meus amigos Que doideira mano Bora lá então Vamos ver o que vai acontecer agora Vamos jogar aqui Bonito demais Bora 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 Fazer aquela Aquela rapidez aqui Pra poder acabar logo Com isso aqui Bora aqui Bora Foi 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 Boa Tá bom Tá bom Vim aqui no meio Eu sou meio doido Fui meio doido Olha o que sai agora Não é mais a Aqueles negócios de bola de neve Agora é diferente Olha que da hora mano Ai ai Tomei mudando ali Que não precisava Boa Peguei aqui Beleza Beleza Me ajudou ali a Bibi Tops demais Tem aqui mais um dele Vamos ver o que vai dar Fazer Tem uma cobrinha saindo dele Da 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 lampadinha ali Você viu Bacana hein Ó Vamos ver o que vai acontecer Bateu ali Ai mano O outro gay me quebrou Mano Era pra derrubar ele O outro gay atrapalhou Ô gay Deixava eu matar primeiro mano Esses caras Não entendo Viu mano Ó Ah O gay tá me quebrando O gay tá me quebrando O gay me traiu O gay me traiu O gay me traiu Que beleza hein Que beleza gay Aí sim Que beleza Cavalo Bora mais uma com esse gay aqui Porque o gay tá complicado hein mano Bora lá Fui traído O gay me traiu mano Bora mais uma aqui então Vamos ver o que vai acontecer Meu amigo Vamos ver o que vai dar aqui hein Bora lá É o cara vazou Ele o cara vazou Enquanto isso a gente vai pegando aqui né Fazer o que A gente pega duas pelo menos aqui ó Já pega duas Vamos lá pegar a terceira Dessa vez Tá de boas Vamos ver ali se vai dar certo Bora Aê Pegamos três aqui Já é um bom começo hein Já é um bom começo Bora ver Que loucura meus amigos Que loucura meus amigos Bora lá Vamos ficar ligeiro Tem muitas moitas Zé moitinhas aqui Várias Zé moitinhas E não pode vacilar né Porque o Zé moitinho quebra a gente E vamos ver se a gente pega alguns Alguns Opa Ligeira aê Alguns Shakes né Seria muito bom Bora É não pegou não mano Não pegou não Ó aê Vazou 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 Ó Quase 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 Mano Meu Deus Opa 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 Tem um cara ali Que isso Agora você tá ferrado meu amigo É aquele lado Daquele lado Daquele começo né É Quis me pegar Eita mano Pera aí Pera aí Vamos conversar mano Não é assim não Tá tentando me fechar ali ó Tá tentando me fechar Bora 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 Tentei Tentei Nossa ele quebrou lá Ele pegou lá Que beleza Opa Aí sim Pera aí Opa Opa Olha lá O cara vai chegar aqui Não 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 Sai pra lá Não Aqui não Aqui não Meus amigos Nossa mano Parecia que eu ia adivinhar Que ia acontecer aquilo lá Que loucura Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Vamos pra cima Joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás Isso Bora Ah vai dar ruim aqui Não tem o que fazer Não tem o que fazer Joga pra trás Ai meu Deus É rapaziada Vocês viram que no finalzinho Acabou a câmera Acabou a bateria da câmera Deu uma doideira E acabei até que indo bem Fiquei acho que em terceiro Se não me engano Sim Mas fiquei maluco Por causa da câmera É claro Mas aí tá aqui Rapaziada Este foi o vídeo Muitas doideiras Aí no meio do caminho Mas deu bom Vocês viram aí Eu consegui A nova skin Da Jesse Dragão Escarlate Consegui também O gay O comerciante E ainda Peguei a Nani Aliás A Nani é doideira E o que é aquele super Que doideira É um teleguiado Meu amigo Meu Deus do céu Vou jogar mais com ele aqui E depois eu trago Algum vídeo pra vocês Com muitas dicas Do Nani Da Nani Da Nani Olha que doideira Então é isso rapaziada Não esquece Deixa o seu like Aqui embaixo E se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui